A gente está com o Marcos aqui e a gente está na avenida Nossa Senhora da Conceição. O Marcos, você é da Piel Monte, certo? Isso, bom dia. Aí você está trazendo uma equipe aqui para... Dar o suporte ao pessoal aqui da cara que foi alagada, né? A gente pode adiantar aí para poder resolver esse problema do pessoal aí. Ah, você já vem... Marcos, quais são os pontos mais críticos na cidade? Os pontos mais críticos na nossa cidade hoje são Duque de Caxias, né? Porque tem o pessoal lá, Joaquim da Banana, Cicílio Mota, bairro do Lida, bairro da Bananeira. Estamos com 65 milhados palhados na cidade fazendo essa limpeza e tentando organizar as coisas. É importante isso aí, né? Com certeza, né? E dar o suporte ao pessoal aí que a população merece. E a previsão de chuva para mais tarde? Tem mais previsão para mais tarde, né? Então estamos tentando fazer o máximo possível para que não ocorra maiores danos. Ok, então. Mas a conclui... Só que agradeço a população, a compreensão. Deixa eu mostrar aqui, você que está aí acompanhando, repórter, fala sério. Ó, essas duas casas que estão aqui, ó. Elas não foram condenadas pela defesa civil. O secretário Bonizio se encontra aqui no local com a sua equipe. Que já viu as percas, né? Qual teve os moradores aqui, que moram aqui no bairro, na abril da Nossa Senhora da Conceição. E, claro, aqui. E tudo isso aqui, ó. A água, ela terminou retornando, tá? Tinha que fazer nesse registro. Você que está acompanhando, repórter, fala sério. Nessa... Manhã de quinta-feira. Nós já mostramos, né? Aí por dentro. Como é que está a parede e tal. E... A Prefeitura Municipal de Jacobina, a Secretaria, aqui, dando esse suporte e esse apoio. Eu sou o repórter, fala sério. Rádio Jacobina FM. A máquina estava trabalhando aqui, fazendo serviço de... A terraplanagem. E... Está aqui. E ninguém... Esperava, assim, que ia acontecer. O que ia acontecer. Da água invadir. Essas duas residências. Claro que a gente vê que aqui é uma parte mais alta. É onde fizeram o serviço de... Terraplanagem. A pista ficou mais alta. Essas casas sempre, ela foi... É mais baixa. Aqui desse solo, né? A gente vê que... É... Para você entrar dentro da casa, você sente que tem que descer um degrau. É... Isso mostra que ela fica na parte mais baixa. Naturalmente, a água, ela termina... É... Terminou descendo, entrando dentro dessas residências. Dessas duas residências. Eu sou o repórter, fala sério. Essa senhora aqui, ela... Ela não está... Ela está saindo da casa e indo para outra residência aqui. São parentes. Bás, e aí? Resolviu o problema, né? Achei que passa um pouquinho para cá. O problema está não 80%, 100%, mas o secretário esteve aí e vai dar toda a assistência. Que nem aí está o pessoal da assistência social, né? O Ivanísio veio aí, que nem você viu, você filmou. Ele falando que vai dar toda a assistência para o pessoal que teve as coisas perdidas, né? Espero que seja resolvido, né? Que ele já falou, né? A palavra dele, que seja uma palavra honesta, verdadeira. A gente não tem mais nada para falar, porque o problema diz ele que vai ser resolvido, né? Mas espero que dê tudo certo. Com certeza, já deu certo. Pode ficar... A família Renan pode ficar no prejuízo, né? Tem que ter resposta de alguém, né? Isso. Valeu então. Rádio Jacobina FM, viu? Obrigado a todos aí, viu? Olha aí. Retorna aí nos estúdios.